Pessoal, vamos falar da questão da sabatina do André Mendonça no Senado e o Lewandowski falou que é assunto interno da casa, que não vai interferir. E mais do que isso, a gente ficou sabendo quem é que está por trás da coisa, que é o Ciro Nogueira. Além disso, nós vamos falar também sobre a prorrogação de alguns inquéritos sobre o Bolsonaro e uma pesquisa meio inusitada que saiu aí, aliás, uma opinião também muito inusitada que saiu aí recentemente. Mas esse é só detalhezinho, a questão principal aqui vai ser André Mendonça e STF. Essas notícias foram sugeridas por Obrigado ao pessoal que está sugerindo a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo. Pois bem, vamos relembrar um pouco do que está acontecendo aqui. Em julho deste ano, o Marco Aurélio Melo se aposentou. Então, é a segunda vaga do STF, que é a indicação do Bolsonaro. Ele tinha prometido indicar um ministro terrivelmente evangélico logo no início do governo dele. Só que, na época, ele acabou indicando, a primeira vaga que abriu, ele acabou indicando o Cássio Nunes, que não é evangélico e, na verdade, foi um dos preços que o Centrão cobrou dele na época. O Cássio Nunes tem muita ligação, é um cara do establishment político. Embora ele seja alinhado ao Bolsonaro, claramente ali foi um pedágio que foi cobrado dele na época. Pois bem, o que aconteceu? Ele falou que não. Ok, eu vou indicar o Cássio Nunes, mas a segunda vaga vai ser do terrivelmente evangélico, o André Mendonça. E, de fato, indicou novamente o André Mendonça. O que deveria acontecer agora? O Senado marca a sabatina do André Mendonça, que é uma sessão em que os senadores podem fazer perguntas e coisa e tal, e no final aprovam ou não o indicado ao STF. Tipicamente, eles fazem um monte de perguntas e coisa e tal, mas acabam aprovando o indicado porque, sabe como é que é, né? Quem julga os senadores é o próprio STF, então ninguém quer ficar mal com o cara votando contra ele, sabendo que ele pode depois acabar sacaneando a vida do próprio senador. Então o cara geralmente acaba aprovado, não tem grandes problemas. A questão toda é, precisa ser marcada essa sabatina. E a sabatina é marcada pelo presidente da CCJ do Senado, que é o Davi Alcolumbre. E o que o Davi Alcolumbre fez? Ele simplesmente sentou em cima e não quer marcar nada. Essa situação, é claro, deixa o Alcolumbre numa posição muito ruim, porque, seja lá o que for quem é que está bancando ele, ele tem que lembrar que ele vai ter uma eleição ano que vem, já saiu até áudio dele agora, você pode ter certeza que os evangélicos jogando contra ele vão ter problemas para o Alcolumbre ano que vem. O que indica uma coisa bastante séria aí, né? Ou seja, por que o Alcolumbre não está marcando essa sabatina? Aí tem surgido várias hipóteses que ele está chantageando o presidente, está querendo dinheiro, querendo vaga, querendo um ministro, não sei o que lá, e querendo e inventando um monte de coisa. Sinceramente, eu sempre achei assim, ah, legal, o Alcolumbre pode fazer isso? Pode. Lá em Brasília é tudo um mercado, negocia essas coisas direto. É assim que funcionam as coisas lá mesmo. Então, é troca de favor, olha só, não vou fazer isso se você não fizer isso, e não sei o que lá. Mas, essa situação, do jeito que está, insustentável como está, já estava meio que claro que haveria alguém por trás dessa história. O Alcolumbre sozinho não estaria bancando esse tipo de coisa, né? Então, bom, para início de conversa, o fato do Lewandowski ter negado o pedido, vamos lembrar isso daqui, né? O pessoal do PTB entrou no STF, então, com um pedido para o STF obrigar o Alcolumbre a marcar a data da sabatina do André Mendonça. Quando eles fizeram isso, eu já falei, olha só, isso aí não vai servir de nada, porque é evidente que o STF vai dizer que isso daí é assunto interna córpores da Câmara, ou do Congresso, no caso do Senado. Essa, na verdade, é a posição do STF, sempre considerou que essas decisões de abrir CPI, de botar votação e coisa e tal, isso tudo é assunto interno da Câmara. A única situação que o STF fugiu disso foi quando o Barroso obrigou a abertura da CPI da Covid. Aí foi, não, aí tem que abrir a CPI da Covid, porque aí não pode, não sei o que lá. Ou seja, invalidou totalmente a jurisprudência que havia no próprio STF e o princípio da independência dos poderes, porque, afinal, no final das contas, o presidente da Câmara foi eleito também pelos deputados de forma democrática. Então, no momento que o Congresso obriga, na verdade, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, foi eleito de forma democrática pelos senadores, se ele não quer colocar a CPI para votar, era direito dele não fazer isso, no momento que o STF interferiu, obrigou ele a abrir, interferiu na Câmara diretamente. É aquela história, está mostrando o duplo padrão do STF. Se alguém ainda tinha dúvida que o STF claramente está jogando contra o governo, fica claro mais essa vez. Mas isso já está claro para todo mundo, ninguém mais duvida que o STF, hoje em dia, é o que restou de oposição no país. A oposição morreu, não tem mais apoio de ninguém, mas o STF continua sendo a oposição que restou aqui no Brasil. Então, como era esperado, eu avisei que seria isso, o Lewandowski falou que não vai interferir, que não vai obrigar o cara a marcar a sabatina, e com isso fica pior, porque agora que você tem uma decisão judicial embasando a ação dele, não tem mais o que falar, o cara vai sentar naquilo ali e vai botar para marcar a sabatina quando quiser. A questão toda é, é lógico que, bom, aqui é a mesma coisa, a sabatina é competência do Congresso, normal, não está errada essa decisão. A decisão errada foi a decisão de obrigar a abertura da CPI. Aquilo foi uma interferência do STF no Congresso, que por algum motivo ninguém reclamou, porque, lógico, contra Bolsonaro, o pessoal da mídia tradicional fica todo mundo bonitinho lá, sem reclamar, sem nada. Enfim, a gente descobriu agora, através do Malafaia, que quem está por trás é justamente o Ciro Nogueira. E isso faz sentido, como eu falei. O Alcolumbre não é um cara que tenha tanto cacife político assim para bancar essa decisão de segurar o nome do André Mendonça. A coisa está desconfortável, né? Lembrando que, eu já dei uma notícia aqui, ele prometeu ao Rodrigo Pacheco marcar a data para dia 18 a 22. Dia 18 a 22 é agora. Semana que vem. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Agora, de qualquer forma, eles estão brigando feio nisso daí e parece que a indicação é quem está por trás da coisa é o Ciro Nogueira, que é aliado de Bolsonaro. Esse tipo de coisa, meu amigo, é uma sacanagem danada, mas em Brasília, em política, o que mais tem é esse tipo de sacanagem. O Ciro Nogueira deve ter negociado, o Cássio Nunes lá atrás, e falou, não, a próxima é sua, beleza. Aí chegou a próxima agora, putz, agora ele sabe que ele tem que segurar, por quê? Porque Bolsonaro, em tese, pode até perder essa vaga, você sabe, né? Em tese é possível isso. Pensa a seguinte situação, se Bolsonaro mantém o André Mendonça. E daí não marcam a sabatina do cara até a época da eleição. Chegando perto da eleição, não vai ter sabatina de ninguém. E, por hipótese, vamos supor que Bolsonaro perca a eleição de 2022, ele perdeu a vaga. O próximo presidente que entrar pode mudar o nome, pode sugerir outra pessoa, e ele perdeu a vaga lá no STF. Então, ele sabe que a pressão da eleição, e ano que vem começa a ficar complicado, porque ano que vem é ano eleitoral, meu amigo. Tudo quanto é senador vai estar preocupado muito mais em voto do que qualquer coisa. Deputado também. Então, Bolsonaro tem que logo resolver essa questão da vaga do STF. Se deixar para o ano que vem é complicado. E é nisso que Ciro Nogueira e o Alcolumbre estão se baseando para querer forçar Bolsonaro a trocar o nome. Lembra? André Mendonça não é também ninguém que seja maravilhoso nesse negócio do STF. O cara é amigo do Toffoli, tem ligação com um monte de gente também, então não é que seja um nome maravilhoso também, mas era o nome dos evangélicos. Era o nome que o pessoal lá tinha colocado no acordo, e principalmente era a palavra de Bolsonaro. Se Bolsonaro voltar atrás agora, realmente demonstra que ele perdeu muito poder nessa brincadeira. Vamos ver como é que isso vai acabar. Agora que está exposta toda a articulação em cima disso daí, que não é só mais o Alcolumbre nessa história, vamos ver o que vai acontecer. E o que está claro é que o Centrão quer um novo nome para o STF, então está gerando todo esse problema aí. Ou seja, qual que é a proposta do Centrão? Não, tudo bem, um terrivelmente evangélico, tudo bem, mas tem que ser outro. Tem que ser um outro terrivelmente evangélico, este daí não serve. Na prática, ou seja, é briga de poder. Eles querem poder botar alguém lá dentro. Nessa história aí, o Aras aparentemente não está mais sendo cotado porque ele não é evangélico o suficiente para isso. Aliás, eu nem sei se ele é evangélico ou não, mas enfim, no final das contas, o que está acontecendo aí? Vocês estão querendo sugerir outros nomes que seriam do agrado, tanto do Centrão quanto do dos evangélicos? Eu não sei, é possível que isso aconteça, como eu digo, o nego botou o Bolsonaro numa sinuca de bico ali, o que vai sair daí? A gente não sabe. O Bolsonaro corre o risco mesmo, ele sabe que ele tem que resolver esse negócio da vaga este ano, a gente já está em outubro, então falta pouco tempo, novembro, dezembro já é o recesso do Congresso, ano que vem. só vai se falar de eleição, não vai ter mais espaço para discutir esse negócio de nome para o STF, então vamos ver o que sai dessa história aí. Bom, além disso, além dessa confusão aqui do STF, eu, sinceramente, com essa questão do André Mendonça, eu ainda esperaria o dia 18 a 22, porque tudo isso daqui tem muito pinta de pressão para ver se o próprio André Mendonça desiste da vaga, se o próprio André Mendonça fala, não, pô, estou atrapalhando, eu vou sair, que seria o que todo mundo quer neste momento, até Bolsonaro, seria bom para ele se acontecesse isso, porque seria muito feio para Bolsonaro ele trocar o nome, mas se o André Mendonça desiste, não é uma coisa tão ruim assim. A questão toda é, o Centrão está com Bolsonaro, eles não vão querer também esse tipo de coisa, certamente Bolsonaro pode revidar esse tipo de coisa, é uma situação complicada, até porque, lembra, por outro lado, o Centrão depende do Bolsonaro para a eleição do ano que vem, eles querem Bolsonaro no palanque para eleger um monte de gente, tá lá, o Bolsonaro entrando no PP, não sei o que lá, enfim, eu acredito que esse negócio vai se resolver, agora que está exposto a questão da sabatina, quem é que está bloqueando de fato essa coisa, eu acho que não vai ter grandes problemas, não, isso vai se resolver, vamos ver como é que vai, como que vai se resolver, né. Bom, além disso, o STF também, como eu falei, o STF é a oposição que resta no Brasil, manteve os inquéritos sobre milícia digital e interferência do Bolsonaro na PF, é um absurdo esses inquéritos que não acabam nunca, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, a ideia justamente do prazo do inquérito é uma inovação para evitar abuso de poder, evitar inquéritos que ficam a vida toda tentando achar alguma coisa e punindo as pessoas com medidas cautelares, então, certamente, o fato de prorrogarem os inquéritos é sinal de que o STF quer continuar com esse poder sobre Bolsonaro, não tenha dúvida, vai haver ainda muito ataque do STF, porque como eu disse para vocês, o STF é o que restou da oposição, a oposição no Brasil acabou, não sei se vocês perceberam, ela acabou, não existe mais, eles não têm poder nenhum, o que resta para eles é o STF e por isso estão usando o STF. O problema é, o STF não é pouca coisa, ele realmente tem muito poder no Brasil, infelizmente, qualquer estado vai acontecer isso, qualquer estado no final das contas você tem um órgão que manda nos demais e no caso de república é o judiciário, não tem jeito, não tem como evitar isso, porque o judiciário que disse o outro está certo ou está errado, então no final das contas o judiciário manda nos outros poderes, o fato é esse. Então, reiniciou os inquéritos, prorrogou os inquéritos mais uma vez, isso não é também nenhuma novidade, a gente já sabia que isso ia acontecer, esses inquéritos não vão acabar nunca, o STF vai manter Bolsonaro na linha até o final do último mandato dele, até ele sair do poder e, quiçá, depois disso também, então é só o esperado isso daqui, não teve nenhuma novidade. Agora, só para complementar aqui a revista Notícias, Notícias do Governo, é curioso como é que a gente tem visto vários estados, várias pesquisas em estados que dão Bolsonaro bem na frente do Lula, é curioso ver como é que as pesquisas nacionais lá que são feitas nacionalmente dão Lula muito na frente do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo você vê pesquisas estaduais que dão Bolsonaro bem na frente do Lula, é uma coisa curiosa isso. Aqui foi em Tocantins, a gente já falou em Minas Gerais também, em Minas Gerais também deu Bolsonaro na frente do Lula lá em Minas, e repara, não é pesquisa feita por qualquer instituto, não, aqui é o Paraná Pesquisas, lá em Minas era do Caste, ou seja, são institutos grandes, então é curioso essa história, como é que o Bolsonaro ganha nos estados todos e perde no Brasil como um todo, né? É aquilo que eu falei pra vocês, pesquisa, custa caro, alguém tá pagando por essas pesquisas, se não é você que tá pagando, meu amigo, você tá sendo o produto nessa negociação. Pois bem, e pra, por final, só colocar uma observação do Romário, que defendeu o Bolsonaro e tá sendo linchado pela esquerda lá no Twitter, nego falando as maiores atrocidades do Romário, sendo que o que ele falou é só o óbvio, tá? Antes de mais nada, eu não gosto do Romário como político não, tá? Eu acho ele esquerdista pra caramba, muito socialista, mas, o que ele falou é só o óbvio, né? Antes do Bolsonaro, o país tava uma merda do caralho e falou com essas palavras. Acho lindo isso. Se você me perguntar o que eu acho disso, eu acho que Bolsonaro é um presidente que tem feito coisas positivas pro país. Erra em alguns momentos, principalmente nesses dois últimos anos com a pandemia, deixou de ter algumas ações, na minha opinião, faltou algumas coisas que não poderiam ter faltado. Mas, no final das contas, ele ainda votaria no Bolsonaro acima do Lula. Ainda melhor o Bolsonaro que o Lula. Isso daí. Ou seja, no final das contas, opinião bastante sincera dele, eu acho que é o contrário, vocês sabem, eu acho que o Bolsonaro acertou tudo na gestão da pandemia. O problema, quem errou foram governadores e prefeitos do STF, mas isso daí é uma coisa que vamos descobrir no futuro, daqui a uns 10 anos que vai sair realmente a opinião isenta sobre o que aconteceu nessa pandemia. No final das contas, a opinião do Romário nesse momento foi absolutamente pertinente e tão, lógico, criticando o cara. Não tem dúvida. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.